A minha adolescência foi bem complicada porque eu e minha mãe não dava certo de jeito nenhum. A gente sempre brigava e por conta disso eu acabei indo morar na casa de uma tia, irmã do meu pai. Porque ela era da igreja, ela tinha filho pequeno, eu gostava de ajudar ela com as crianças, ajudar ela em casa. Então a minha vida era muito tranquila ali com a minha tia. E a minha avó, ela sempre foi do Piauí e aí ela e meu avô vieram passar uma semana na casa da minha tia. E claro que eu tava lá. E nisso que eu encontrei com a minha avó, eu comecei a implorar pra minha avó pra levar eu pra morar com ela, pra ajudar eles, pra ter uma outra vida lá no Piauí. Eu queria muito, sabe? Com muito custo, com muito custo que minha mãe não queria deixar de jeito nenhum. Então eu fui morar com a minha avó, arrumamos todas as papeladas, foi tudo assim escrito no papel de justiça, de tudo. E eu fui morar com a minha avó, mãe do meu pai, não é mãe da minha mãe. E eu cheguei lá no Piauí, minha vida toda muito boa. Eu com 15 anos de idade tava namorando um dos garotos mais popularzinhos da cidade. Tinha minha vida, meus amigos, sempre gostei muito de coisa boa, minha avó tinha um bom gosto. Então era uma vida assim, agradável de se viver. Aí eu recebo a grande notícia de que a gente ia pra Goiânia. E ali a gente começou a arrumar todas as nossas malas. E aí a gente arrumou tudo e vamos pra Goiânia. Só que nesse dia que eu ia viajar, a minha avó falou pra eu ir lá na lanchonete junto com uma amigona minha, né? E lá estava eu despedindo dos meus amigos. Fui na lanchonete pegar lanche, sentei junto com essa amiga e lá tinham cinco homens, sabe? Tudo assim muito bem vestido, muito bem trajado, todo mundo muito charmoso. Cara daqueles véi fazendeiro. E um desses rapazes conhecia essa minha amiga. E um rapaz se aproximou da nossa mesa e pediu meu telefone. Eu olhei e eu passei. Ele mandou mensagem no mesmo dia e ele queria me ver. Só que era minha viagem pra Goiânia, então eu não podia encontrar com ele. E eu fui pra Goiânia. E nisso a gente começou a conversar muito. Ele com 50 anos de idade, sabe? Bem sucedido, me mandava dinheiro quase todos os dias, bancava os meus luxos. E eu fiquei cinco meses em Goiânia. E nisso a gente foi se ver mesmo. A gente começou a ficar, a gente começou a ter um relacionamento. Mas ele tinha a vida dele, ele não deixava nada por mim. Mas ele sempre me ajudava com tudo financeiramente, né? Eu comecei a estudar, ele sempre bancando, eu terminei meus estudos, sabe? Ele se envolveu com a minha mãe, assim, amizade com a minha mãe, com a minha avó. Ele, sabe? E assim, a minha mãe e a minha avó acabavam cedendo muito a opinião dele por conta do dinheiro. Porque acaba que por conta da condição, acaba sendo a gente, acaba sendo mais amigo, né? Acaba sendo mais próximo da pessoa que ajuda. Eu acredito, assim, que na cabeça da minha mãe era, ele ajuda a minha filha, né? É como ajudar ela também. Então, ele acabava fazendo isso. E por ele fazer isso, ele conseguia comprar essa ideia da gente ficar junto. E eu acreditava muito nessa ideia. E eu queria ficar com ele. Por mais que as pessoas, às vezes, vissem isso de uma forma ruim, ele era o cara que, assim, me ajudava. Eu tava aproveitando de toda aquela situação. Até que uma mulher, e ele nunca tirava foto comigo. Até que uma mulher, claro, um dia eu tirei foto, viu ali uma foto nossa, me xingou de tudo. Falou que era esposa dele. Ele falou que ela era louca. Inventou aquela mentiraiada toda. E foi aí onde começou o meu maior sofrimento. Porque, assim, ele queria mexer no meu celular. E aí chegou o momento que ele tinha três celulares. Falou pra mim que tava doente. Veio pra Goiânia. Eu fui, fiquei com ele em hotel. Comprei roupa no Natal pra todo mundo. E no dia do Natal, eu pensei que ele ia ficar comigo? Ele foi pra família dele e levou os presentes que eu comprei pra família dele. Sabe? Comprei presente até pra esposa dele, que ele disse que era filha. Mas eu sei que era mulher. Enfim, ele tentou ser muito abusivo comigo. E eu não conseguia deixar por conta da dependência financeira. Eu ainda tinha algumas coisas a pagar. E ainda dependia disso. E isso me fazia muito mal. Porque eu não queria viver dentro disso. Eu gostava de tudo aquilo que era proporcionado. Mas no fundo eu era infeliz. E é claro que eu ficava com outras pessoas. Automaticamente eu traía ele também. Ficava com quem eu quisesse. Fazia o que eu quisesse. Mas isso não era saudável. Isso fazia mal pro meu psicológico. E eu não conseguia falar não pra ele em diversos momentos. E isso me fazia muito, muito mal mesmo. Aí graças a Deus eu conheci um outro cara. Que ele queria ir embora pra França. E ele queria que eu fosse. Mas eu ainda tinha que terminar umas coisas em Goiânia. E aí ele pegou e foi pra França. E eu fiquei naquele meio com dois relacionamentos à distância. Uma pessoa que me fazia muito bem. Que me tratava de uma forma completamente diferente. Que me queria perto. E o outro que me bancava e queria me pegar. Quando eu tivesse condição de me pegar. E no final esse cara comprou até apartamento. Fez até minha mãe olhar apartamento. Aí você pensa como que fica a cabeça de um ser humano. Ganhando apartamento e essas coisas, sabe? Mas assim, não era pra mim um apartamento. Mas cria aquela ilusão, né? Mas aí como eu já não queria mais nada. Eu coloquei um ponto final. Acabei com toda essa história. Mês que vem eu estou indo pra França. Pra viver o meu romance com o francês. Que realmente me trata de um jeito diferente. E eu sinto nojo quando eu olho pra esse cara, sabe? Eu sinto nojo dele ser um mentiroso. De ele ter mentido tanta coisa na vida dele. De ele falar tanta coisa que não é verdade. De ele falar coisas que ele é e sendo que ele não é. Ele gosta de falar que ele é isso, que ele é aquilo, que ele tem isso, que ele tem aquilo. Nem é isso tudo. E o que eu quero dizer com esse vídeo é que muitas das vezes, quando a gente é nova principalmente, a gente se ilude muito fácil com isso. A gente se deixa levar muito fácil. Eu perdi grandes oportunidades de pessoas incríveis. De pessoas que às vezes realmente criam uma coisa séria comigo. Que a gente ia trabalhar e construir coisas juntos. Pra hoje tá na mesma. Que às vezes sem esse velho rico eu teria conseguido. Agradeço, claro. Por tudo que ele me ajudou. Por tudo que ele me proporcionou. Por tudo que ele me fez. Só que o desgaste psicológico e o desgaste emocional me prejudicou tanto. Que muitas das vezes eu coloco na balança se realmente vale a pena. Eu me entregar por conta do financeiro. E estragar o meu emocional. E muitas das vezes não conseguir ser feliz. Não conseguir olhar pra frente e acreditar em algo que eu deveria acreditar. Porque os outros me machucaram. Simplesmente por conta do dinheiro. Oi, Maquettes. Tudo bem com vocês? Essa história remete muito a escolhas. Muitas das vezes a gente toma a escolha mesmo. De ir por esse caminho. Conhecer alguém. A pessoa quer ajudar. E aí ela tá ajudando. Eu tenho conta pra pagar. A pessoa tá querendo me dar o dinheiro. Eu vou falar não. É muito difícil passar por isso. Tem que ter um psicológico forte. Porque muitas das vezes você vai criando esse laço. Você vai criando uma dependência. E a dependência financeira ela é muito prejudicial. Porque ela é mais do que a dependência emocional. Porque a financeira ela é o emocional e o financeiro juntos. O emocional muitas vezes você já não tem o financeiro. Você só tem o emocional. A hora que você cria coragem de sair disso. Digamos que é um pontapé mais rápido. Agora o financeiro. Você acaba com o seu psicológico. E o pontapé pro financeiro machuca. Ele dói. Porque é uma qualidade de vida. Que muitas vezes você não vai conseguir encontrar fácil. E nem todas as mulheres ou os homens. As pessoas que estão passando por essa situação. Estão realmente fortes o suficiente. Pra largar tudo isso. E seguir em frente. Você já passou por isso? Você já sofreu uma dependência financeira de alguém que acabou com o seu psicológico? Como foi o final dessa história? Me manda pra eu contar aqui no canal. Deixe nos comentários o que achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva. Um beijo. E até o próximo vídeo.